Fala aí galera, beleza? Trazer uma vez aqui pro canal, dar uma analisada aqui no CV13 O que que pode vir de atualização aí, ó, defesa de tropa O CV, cara, isso aqui acho que todos que jogam já viu aí como é que ele é Tá muito insano, velho, nossa, tá muito top, velho Tá show, tá show o CV13 E ele não é Giga Tesla, né, ele é o Giga Inferno, velho, vai sair um inferno do CV Coisa de louco, velho Velho, pra dar PT vai ser muito difícil Só que em compensação, né, vai ter também, eu vou mostrar também pra vocês o que que vai vir de atualização de tropa Mas possível o que pode vir, velho, de defesa de tropa, que é praticamente quase 100% aí que vai vir Fora o que eles não mostraram ainda, né, né, uma nova tropa, isso aí Eles não revelaram ainda, não dá pra saber, mas defesa, cara Defesa, vou mostrar pra vocês o que que vai vir E o que eu acho aí, o que vem, o que vai ser E se você gostar ainda, não esquece de deixar o like aí pra me ajudar Inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Velho É de defesa Não vai ter Atualização pra todas as defesas Menos mal, né Porque, nossa, velho, vai ser muito caro, cara O que vai ter atualização, velho De defesa Vai ter atualização da Atilaria Águia Das TI Vai ter atualização das TI Vai ter atualização da X-Besta Vai ter atualização, velho, da defesa aérea Vai ter atualização da Torre do Mago E atualização do Canhão Porra Tudo isso Velho É muita coisa Nossa, velho É trem demais Menos mal, velho Que não vai ter atualização pra Torre de Bomba Nem pra Torre Arqueira E nem pra Morteiro E nem pra Dispersor E nem pros Morteiro Glória A Deus Esse daí não vai ter atualização Pra esses quatro defesas aí, ó A Tesla, eu acredito que vai ter Atualização pra Tesla E Herói, né? Os Heróis vai ter 70 O Rei e Rainha ter 70 O Guardião ter 50 E Muro Muro eu acredito que não vai ser todos os muros Eu acredito que vai ser Vai estar disponível pra atualizar aí uns 50, 100 muros no máximo E eles não é louco de colocar todos os muros não, cara Eles vai 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 rebentar nós, velho Então eles vai fazer igual eles fizeram no CV12 Vai liberando devagarzinho Com o tempo eles vai trazendo atualização Liberando mais muros Então eu acredito que 50 muros Que vai vir E as armadilhas As armadilhas devem ser algumas Que vai ter atualização também As bombas As bombas GG eu acredito que não tem Não vai ter atualização pra elas Mas as bombinhas devem ter Algumas A bomba vermelha As caveirinhas também Eu acredito que vai ter atualização As caveirinhas Mas o certo mesmo, cara É canhão Toro do mago X-Besta Astilaria águia TI Qual é o outro? E eu não As TI É esse mesmo Toro do mago Canhão Astilaria águia Ah, e as teslas devem ter também Ah, e a outra defesa que eu esqueci, cara Defesa aérea E de tropa, cara Tropa também vai ser insano Porque vai ter Vai ter atualização pros quebra-muros Vai ter atualização pro dragão Velho, o dragão tá muito insano Atualização pro DG elétrico Velho, imagina o DG elétrico nível 4 Cara do céu E a tropa mais forte do jogo Balão vai ter atualização Pra as curadoras E atualização pros mineiros Velho Velho, eu e o dragão Dragão elétrico eu curto Balão eu sou péssimo Caralho, eu sou um merda, meu irmão Então o que eu vou mal usar A certeza é o dragão, velho Então é isso aí As tropas vão ser Vai vir tropa nova Também Vai ter atualização Pro lançador Daí vai ficar top, hein E corredor Os rogs Então a tropa negra aí Provavelmente vai vir de lançador E rogs E feitiço Os feitiços vai vir Atualização das curas Atualização do Do pulo E do Feitiço e esqueleto É os três que vai vir aí, ó Cura, pulo E feitiço e esqueleto A cura também vai ser Bastante usada Porque Vai ter que curar, velho Que até louco Se você tem Bate demais 4 TI Logo logo eles revelam O que vai vir de Eu acredito que as tropas Vai ser Vai ser aquele mago Um mago de gelo Espero que não, velho Que lá é uma doença Então é isso aí, galera Então a defesa é isso aí, velho É o CV13, né Que vai ter que operar Nível 5 A estilaria águia TI XB Defesa aérea Canhão E tordo mag Eita, lasqueira, hein E eu tô preparado, velho Porque eu sabia que vinha Atualização do CV13 E eu juntei, cara Eu tenho praticamente Todos os íntimos mágicos Todos Menos O livro universal Mas o restante eu tenho todos Eu tenho as runas Todas as runas Eu tenho o feiti do poder Tenho dos recursos Tenho de aceleração Tenho do consultor Tenho da vilinha aqui, ó Eu tenho do laboratório Pra acelerar a minha Pau pra tropa no laboratório As pá eu vou vender Pegar uma gema Então não sou bobo nem nada Tenho os livros aí Das tropas Livros de construção, velho De feitiço Livros do herói Cara, eu vou dar uma adiantada boa E eu tenho 1500 medalhas Você é o bichão mesmo, hein Com essa liga agora Eu vou Vou chegar em quase 2000 Aí eu vou comprar muito Porção do Porção de treino, cara 10 medalhas aí, ó Pra não Acelerar E porção do consultor também Vou comprar de treino E do Só que tá caro, né, cara Do consultor E aí eu vou também Vou comprar Velho, o bilhete dourado Compensa demais Você quer o pá rápido aí, cara Mostra, compensa demais Nem tanto pela skin, cara Mas pelas recompensas Cara, as recompensas Isso aqui, ó Isso aqui que é o top, ó É verdade Isso aqui, ó É o que Que eu gosto Porque é O tempo das consultões Fica menor O O O valor Fica mais barato O O tempo de consultão, velho Fica Vê, fica menor Então, velho Compensa demais Fora os Vintes que a gente ganha, né Isso aqui, ó Então eu vou comprar Então é isso aí, galera Você vê, 13 É show Gostei demais E vamos lá, velho Tô preparado Até o dente E E o que vim aqui Nós vamos botar pra quebrar Então Não esquece de deixar o like aí Inscreva-se no canal Ativa o sino Compartilhe E falou Tamo junto É nóis Não esquece de deixar o like